Lia, como que tá sendo a experiência do pós? Tá sendo maravilhosa. Eu não imaginava tudo sem resultado. Tá se surpreendendo? Bastante. Cada dia mais eu me olho no espelho e me sinto maravilhosamente. Esse cuidado home care, como que foi pra você? Olha, pra mim foi muito bom, porque como eu moro em apartamento, pra ficar descendo a escada, subindo, seria muito exaustivo eu ter que sair e ir até a profissional, né? Muito bom mesmo, o atendimento, em si, ela já chega sorrindo, conversando, desde o primeiro contato, ela não mudou nenhum momento com a gente em casa, sim. E quantos dias você tem de cirurgia? Hoje faz 14 dias de cirurgia. E como que você tá se sentindo hoje, na tua recuperação? Lembrando, gente, que ela é uma enfermeira, tá? Então, eu tô me sentindo muito bem. As cicatrizes tão bem sequinhas, graças a AGE, né, me levantou muito a minha autoestima, né? Tem dias, assim, que a gente fica bem sentimental, bem abalado mesmo, porque acha que aquilo ali é eterno, mas... Mas é passageiro, vale a pena, realmente, tudo o que você for fazer. Que bom. E a ideia do SOS veio com a Li. Ela nem sabe, né, no profundo, mas eu fiquei ontem pensando muito em como atender outras meninas de outros lugares que não têm esse suporte, né? Que não têm esse cuidado no pré e no pós-operatório. Então, fica aqui. Não vou mostrá-la pra preservar a imagem dela. Mas a gente constrói uma relação de muita intimidade com o paciente, né, Li? Tô dentro da casa dela, com a família, com o esposo, com a filhinha, que é um amor. E eu quero que você deixe aqui, recomendando mesmo, mesmo que a pessoa não possa ter esse presencial que hoje você tá tendo, sem nenhuma intercorrência, mas que você possa recomendar o SOS. Porque isso é pra qualquer menina em qualquer lugar. Que elas possam ver, ter esse contato comigo, que ama cuidar na cirurgia plástica, que ama cuidar no pós-operatório. Eu quero que você deixe aqui uma indicação de caráter, né, que elas estão contratando um serviço que elas, mesmo pelo WhatsApp, que faz toda a diferença, porque o nosso primeiro contato foi pelo WhatsApp, né? Foi. Foi pelo WhatsApp, eu tinha muita dúvida, ela me ajudou bastante mesmo, porque praticamente, sim, eu fiz o procedimento, e antes eu não sabia nada do pós-operatório. Então, você mete a cabeça, assim, fica variado atrás de uma profissional que realmente te ajude. Ela, numa simples mensagem, ela me fez uma videochamada comigo, me explicou tudo o que ia acontecer, explicou o que precisava com o pós-operatório, e qualquer dúvida que eu tivesse, podia mandar mensagem pra ela, que ela estaria disponível pra me ajudar. Só não ser o momento que ela estaria fazendo a massagem, né? Mas assim mesmo, ela sempre tira um tempinho pra responder cada uma das pessoas que mandam mensagem pra ela. Super recomendo, maravilhosa, uma pessoa sincera, meu, muito gratidão por Deus ter colocado ela na minha vida. Ah, que linda. Obrigada, eu que agradeço. Deus abençoe que seja sempre um sucesso. Amém. Amém.